Estamos aqui em São João com a galera animada. Eu ia ficar em casa, mas não fiquei. Vou fazer uma câmera lenta desse fogo muito louco aqui. O que a gente fez naquela praia? A gente tocou limão nos outros, o que mais? Tocou limão nas pessoas, né? Na noite mais serena. Eu não sei, teu pai já não deu ração dos cachorros, Renata. Não sei. Ele veio hoje de manhã na comida. Mas acho que ele deixou ele dentro da casa. Comida pra ele. Tá muito bem. Tá muito bem. Tá muito bem. É muito bem, mas tem um caminhão. Aqui tem um caminhão. Um caminhão. Tem um caminhão. Tá bem. Está com uma fila armazenosa. É, tem que ter um caminhão. Bem, um caminhão. Tudo bom. É bem. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL